Salve, pessoal! Vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Hoje, véspera de eleição, né, mano? É o último vlog antes da eleição. Mas eu queria comentar um assunto que tem mais a ver com nós do que tem a ver com a geral, tá ligado? Eu vou falar um pouco de empreendedorismo, eu vou falar um pouquinho de fazer as nossas lutas, beleza? Então vem comigo, hoje não tem café, só tem essa garrafa d'água aqui sem etiqueta que nós tiramos, certo? E eu vou falar dos posters também que eu ganhei e tal, é isso aí, fica aí comigo. Beleza? Bom, vocês sabem que não tem edição aqui no vlog, é direto, né? Ontem eu vim lá da Zona Norte, mano. Fui fazer um evento lá junto com o Vanessi, a Deraldo Luciano e o Vanessi Cordel, aí os dois monstros da literatura que estão comigo nesse projeto de literatura marginal. Então eu quero agradecer a todo o pessoal que colou no CCJ lá da Zona Norte, tá? Brigadão, rapaziada que estava lá, mano, a molecada que estava lá, terrível. Se pegar a atenção da molecada com literatura, vocês imaginam, né? Tá ligado? Mas foi legal, no final rolou de boa. Então eu quero agradecer a todo mundo aí, o Denis Lacerda que fez a produção lá pra mim, o pessoal que acompanhou da equipe toda. Fez o café, tem o vô Maninho que fez o café pra mim lá. O café estava forte, virado na peste, mano. Mas eu falei, tá da hora, porque o cara fez com tanto amor. Assim, não, e aí, gostou do café? Eu acho que o cara nunca fez café na vida dele, mano. Nunca fez. E depois nós fomos pro bar comer uma porção de torresmo, certo? Então eu quero agradecer a todo mundo que estava comigo lá. Brigadão, mano. Fazer as coisas sozinho não tem graça. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje também, rapa. Eu sei que o assunto geral é da eleição e tal, mas eu queria falar um pouco disso, um bagulho que vem me incomodando há algum tempo. Algumas pessoas que fazem eventos, projetos na periferia e reproduzem exatamente o jeito que os boys trabalham, mano. E eu não vou falar elite, não vou falar elite artística, eu vou falar os boys mesmo. Que aí todo mundo já entende qual que é, tá ligado? Então não adianta você fazer um projeto dentro da quebrada se você reproduz a elite, mano. Eu não vejo vantagem nisso, tá ligado? Aí o cara pega um Proac, o cara pega um Vai, aí pega, sei lá, vamos pôr 25 mil reais que o cara pega. Ele vai fazer um projeto, mano, com o nome dele, com a cara dele, você vai lá, tá as bandeiras dele e aí, beleza, o cara quer ser artista e tal, eu entendo. Mas, mano, existe um bagulho chamado impacto social, mano, que em qualquer projeto que você for fazer com dinheiro público, com financiamento, com dinheiro que é nosso, dos impostos, você também tem que prever, mano. O impacto social não tem que ser na sua carreira, tá ligado? Eu já investi em pessoas, no meu selo, na minha editora, na Onda Sul, que o cara só queria o prisma próprio, o brilho próprio. E aí depois você entende, você fala, mano, não me interessa, porque eu gosto de um bagulho que gera impacto. Então, um grupo de hip hop, ele gera impacto, porque eles são vários caras. Se ele fizer um trabalho comunitário com a música, que dá pra fazer uma coisa, uma coisa, outra coisa, não, não, dá pra fazer um trabalho, que o cara faz shows gratuitos em alguns lugares, ele tem um impacto comunitário, certo? Um impacto social. Agora, se não tem também, não me interessa, entendeu? Artista por artista, mano, você pode curtir aí o Caetano Veloso, o Chico Buarque. Ah, mas o Caetano Veloso também, ele se posiciona e tal. É, se posiciona, os caras estão sempre do lado certo da história, né? Beleza. Vamos falar dos nossos problemas aqui. Quando a gente vai no evento, a gente quer que o evento seja construído de uma forma que a comunidade entenda que é pra ela, você tá ligado? E eu vejo muito esse defeito, mano, nas construções das coisas, mano. Aí você pode concordar comigo ou não, mas como o vlog é meu aqui, eu vou deixar a minha sinceridade no bagulho, tá ligado? Porque eu sou chamado pros eventos, aí eu colo nos eventos, que nem ontem o evento era dentro de um CCJ, é claro, tem uma portaria, tem uma organização, tem um segurança. Beleza, o CCJ já é um bagulho, já, né, mano, não é privatizado nada, como que eu posso falar? É um bagulho que não é feito pela população, entendeu? Mas tem um cara lá, que é um cara preto, que tá organizando o bagulho, e aí já tem uns grafites, já tem um outro rolê dentro do negócio, você entende que é diferente. Uma menina fez até uma arte pra mim, que tá na minha agenda, né? Então, assim, você entende que já é outro rolê, tá ligado? Já mudou um pouco. Agora, você construir aqui uma biblioteca, você construir um projeto que seja pontual, um show, mano, se você fizer copiando os boys, tá ligado? Eu entendo que desde o berço você tá vendo Hollywood Rock, Rock in Rio, tudo igual, mas se você copiar os caras, o bagulho não vai funcionar. Muita gente me pergunta por que que as minhas coisas funcionam. Ah, por que que é um assunto aí até hoje? Teve a pandemia, vocês continuaram funcionando, vocês conseguiram se manter, mesmo com a loja fechada há quase um ano e tal, entre outras coisas. Um da Sul tá completando 23 anos, né, mano? Entre outras coisas que a gente faz aqui, a ONG Interferência, muitas vezes sem patrocínio, a gente conseguiu manter. Por quê? Porque eu não trabalho que nem os boys, mano. Você tá ligado? Ó, o podcast que a gente apresenta aqui, que é onde eu tô gravando aqui, dentro da sede do podcast do Avesso, completou um ano, terça-feira passada. Um ano da ideia que eu chamei o Dr. K, falei, vamos fazer um podcast? Entendeu? Completou um ano. Em um ano, a gente não tem patrocínio. Por quê? Porque eu fiquei esperando a agilidade de patrocínio funcionar, não é o jeito que eu trabalho, entendeu? Porque se vir um patrocínio de um banco, eu não vou poder aceitar, porque como eu vou ser sincero com vocês, sendo patrocinado por um banco? Então é um bagulho que bate meio com a minha ideologia também, tá ligado? Mas não veio também pra gente recusar na parte do podcast. Veio no meu vlog, nesse vlog aqui veio. Então, sendo bem sincero pra vocês, eu montei um apoia-se pro Avesso. Por quê? Porque é o jeito que a gente trabalha. Você entendeu? É o jeito nosso, mano. A quebrada tem o jeito dela. E eu sou mais vocês serem os meus patrocinadores. Quem puder, é claro. Entendeu? Então a gente criou um apoia-se barra Avesso Podcast. Beleza? Então, se você quiser procurar lá no apoia-se, você vai encontrar. Com R$10, você vira um patrocinador, um colaborador do Avesso. Certo? Agora eu fiquei confundindo. Apoia-se é a Avesso. Essa água aqui do caralho que fica... Esse brilho dessa porra, dessa água. Vamos lá. Eu, desde o momento que eu vi essa água aqui, eu falei, por que tem a porra de uma água? Eu estou acostumado com café. Mas voltando ao assunto, pra poder eu não fugir total do vlog, porque o vlog não tem edição. Senão vai ficar com 10 horas. O apoia-se que eu montei, e a ideia aqui que a gente montou do estúdio, é isso. Você ser um colaborador único. Ah, eu posso ser um colaborador gold, privado, não sei o quê. É espetacular, luxuoso. Não, não. É R$10, todo mundo vai ser o mesmo colaborador. Aí vai ter o quê? De contrapartida, porque é o que eu falei lá, do impacto social. Tem que ter uma contrapartida. Porra, a gente tem umas entrevistas muito legais aqui. A gente recebe gente muito legal num papo sério, não falando de besteira, não falando de bobagem, certo? Então, é muito útil o podcast existir na quebrada, assim como o vlog está sendo feito daqui também. É muito útil. Mas também tem uma questão. A gente quer gerar conteúdo inédito para vocês. A gente quer mandar foto de bastidores. A gente quer mandar texto de algum convidado que venha, porque já chegou o convidado aqui escritor e falou, porra, eu tenho um texto tal e eu queria te mandar. E aí eu vou pôr esse texto aonde? No meu Instagram? Então eu ponho lá no Apoia-se para vocês também terem um texto exclusivo. Entendeu? Vídeos exclusivos que a gente gravar com o cara fora de cena aqui. Está lá na recepção. Vamos gravar. O cara chegando na quebrada. Entendeu? E vocês também vão poder gerar assunto para nós, falar, Ferrez, o que está pegando é tal coisa. Manda lá pelo Apoia-se. Lá tem um chat diretamente de conversa com a gente. Você conversa com a gente, a gente responde. Final de toda entrevista, a partir do momento que está funcionando o Apoia-se, toda entrevista, final dela, a gente vai responder as perguntas. O cara pôs lá no canal nosso, ó, eu sou do Apoia-se e tem uma pergunta. A gente vai responder as pessoas do Apoia-se. Entendeu? Não que a gente vai desmerecer ninguém que não desmerece. A gente acaba... Mas tem hora que o convidado, a gente vai e vai indo e não abre para as perguntas. A partir que tem o Apoia-se, né? É obrigação nossa abrir para as perguntas do pessoal do Apoia-se. Beleza? E também é o seguinte. A gente vai falar o nome das pessoas que apoiam a gente. Ah, mas com 10 reais vai falar o nome? Vai falar o nome sim, mano. 10 reais é um puta dinheiro. No momento de hoje, o cara assinar, garantir que vai assinar um programa que nem o nosso. Então, mano, é merecimento. Vamos falar do nome de vocês. Vamos pôr aqui no telão os nomes e tal. Tá ligado? Tem algum recado para alguém? Vamos mostrar o recado. Ah, mano, eu tenho vontade de mandar um salve para o meu pai, que está não sei aonde. Vamos pôr aqui. Ah, eu quero mandar um abraço e uma foto. Manda uma foto. Manda uma foto para a gente. Tá ligado? Porque a gente vai pôr a foto no telão também. Por quê? Nós vamos trabalhar para vocês. Já que a gente não consegue patrocinadores que acreditem aqui, na favela, nesse povo todo, não é possível. A gente consome coisa para caralho e as pessoas não acreditam na gente. Então, eu vou trabalhar para vocês. Sempre trabalhei para vocês. Sempre vendi boné. Sempre vendi roupa. Sempre fui lá lançar livro, onde vocês estão mais perto aí. Sempre fiz palestra. Pronto. estendo o avesso podcast para trabalhar para vocês também. Tá bom? Eu fico mais honrado de trabalhar para vocês. Muito mais honrado. Porque do que ter que ter uma agência aqui e eu tenho que reportar essa agência no momento da entrevista, o cara falar mal e eu tenho que falar bem da agência. Tá ligado? Porque é o patrocinador. Porque é o não sei o quê. Então, eu tenho que falar bem dessa agência bancária ou de uma instituição ou de uma ONG. Eu tenho que falar bem porque é ela que está patrocinando o programa. Então, assim, eu já entendi, parça. Eu não vou bater empresa de ninguém. Eu não fui bater empresa de ninguém pela minha associação, pela ONG, mano. Pelas crianças eu não fiz isso. Eu não sou ongueiro profissional. Eu não sou captador profissional. Tá ligado? Eu não sei fazer isso. Eu sei apresentar um programa. Eu estudo para apresentar um programa. Eu me informo. Eu paro um dia da minha vida para estudar o convidado. Tem convidados que vêm aqui que são meus amigos pessoais, que a vida inteira eu sou amigo do cara e mesmo assim eu estudo o cara para chegar aqui e ser responsável com vocês. Entendeu? Então, a gente resolveu fazer esse apoia-se, barra, Avesso Podcast. Quem quiser contribuir, entra lá. Vocês vão ser os primeiros. Tá zerado. Acabei de fazer junto com a equipe aqui do Avesso. Acabei de fazer. E, mano, a gente tem uma equipe para manter também. A gente tem um futuro para programar, certo? A gente vazou aqui. Agora começou a vazar um monte de coisa. A gente está correndo atrás para arrumar porque a estrutura, vocês sabem, né, mano? É da hora, mas a estrutura também deteriora. Ainda mais que essas chuvas todas que aconteceu. Entendeu? Então, a gente está correndo atrás para arrumar. A gente tem sempre um equipamento também para resolver. Tá ligado? Então, a ideia é a gente também ser um pouco independente, né, mano? De ficar ali tendo um microfone que não está consertado, de ficar tendo uma cápsula que não foi enviada. E a gente poder comprar nossos bagulhos também, certo? Eu parei hoje aqui na quebrada para almoçar. Eu paguei R$15 no almoço, mano. Porque a quebrada aqui é baratinho, né? Os almoços, os bagulhos. Tá ligado? E o mano falou, porra, vocês têm um estúdio dentro da favela, né? Eu falei, mano, a gente tem um estúdio. O cara falou, cara, que bagulho louco. Eu acho muito louco mesmo, mas a gente não vai conseguir manter isso aqui muito tempo se vocês também não fortalecerem a gente. Então, quem puder, quem já não está na campanha lá da interferência, na minha, quiser colaborar, certo? A gente vai pôr aí embaixo, né, na descrição do vídeo. A gente vai pôr aí o apoia-se, beleza? Entra lá, visita, vê se é interessante para você. Vê se a contrapartida está da hora. Se não tiver, clica a gente. Fala, mano, eu quero uma contrapartida maior, mano. Quero vir aí assistir o bagulho. Então, tá bom, vem aqui assistir o bagulho com nós. Você vai ser um dos donos. Essa é a verdade, certo? Trabalho para você com o maior prazer do mundo. Doutor K, Kátia, todo mundo vai trabalhar com o maior prazer. Beleza? Esse é o papo, rapa. E eu acredito nessa coisa que a gente tem que criar as nossas próprias oportunidades. E quando você faz, voltando ao assunto dos eventos, dos bagulhos, não faça reportando os boys, não, mano. É feio, mano. Dá para identificar. Porque o nosso povo não é desse jeito, mano. Nosso povo não é de clicar o bagulho só deles. Tá ligado? É para todo mundo. Você vai na casada da Dona Maria, a Maria Bolognesa, todo mundo vai comer igual. Certo? Ela vai fazer o macarrão. Eu nunca vi separar um prato do macarrão menor para ninguém. Aí você vai no evento, ou você vai dentro de uma iniciativa, de uma biblioteca construída dentro da quebrada e tal. Ela está reportada, está construída igual os boys, mano. O que a gente quer dos boys? O padrão de qualidade deles que é alto. O padrão de exigência deles é alto. A autoestima deles é alto. A gente quer isso para a favela. Para a favela vencer, porque ela não venceu. É para a favela vencer. Certo? Porque a favela não venceu. Mas a gente não quer seguir os padrões de trampo deles. Se você está seguindo o padrão de boy, por isso seu bagulho não está dando certo. Seja cantando rap, seja escrevendo literatura marginal, seja fazendo violão, seja movimentando uma feira na quebrada, uma biblioteca e tal, você está seguindo o padrão do boy. Nunca vai dar certo. Eles já estão nessa história há 500 anos. Nós criamos a nossa própria cultura. Tá ligado? Vai por mim. Quero agradecer ao Nibrizante. Ó, o Nivaldo Brito, né? Ex-Nibrizante. O Nivaldo Brito me deu vários pôster da hora, mano. Olha isso, pessoal. Selim Trovoar, a editora dele. Quero agradecer. Vou colocar aqui no avesso toda a coisa artística que eu estou ganhando, todo o trampo, todo o adesivo pintado, todo o pôster, todo o livro está vindo para cá. Certo? Trovoar. Bonito para caramba. Obrigado. Até a propaganda dos homens é bem feita, rapaz. Isso é doido. Certo? Olha isso aqui, que coisa linda. Então, eu vou deixar aqui, certo? E aí, esse tipo de material também é um material que a gente pode enviar para vocês. Quando a gente tiver o Após funcionando, a gente vai selecionar alguém lá. Ah, o cara comentou. Puta, eu gostei do pôster. Mano, dá seu endereço. Vamos mandar. Tem miséria não, rapaz. Tem miséria não. Você está ligado que é tudo com nós. E, para terminar, a gente está mais orgulhoso de ter lançado o Easy Breeze. já está nas livrarias aí, já está nos lugares, certo? Malandros também. A editora Comic Zone. Minha editora junto com o Tiago. Estamos aí. Estamos tumultuando em prol da cultura. Tá bom? Voltem com consciência, com sabedoria. Tá ligado? Porque a gente está quase saindo desse abismo, desse lodo maldito que colocaram a gente. Eu votei certo para presidente há quatro anos atrás. Infelizmente, muitas pessoas não votaram, foram enganadas. mas a gente tem uma nova oportunidade. Quem não teve essa oportunidade, pode ter essa oportunidade de renovar esse país. Tá bom? Um grande abraço.